Em jogo válido pelo retorno da temporada 2023-2024 do Novo Basquete Brasil, se o placar for centenário, é mais bonito. E foi isso que aconteceu no ginásio do César em Pato Branco na noite desta segunda-feira. O Pato Basquete recebeu o Mogi das Cruzes e, como dizem por aí, atropelou o visitante. O placar foi de 100 a 73. Estou muito feliz com a vitória, com o trabalho que a gente fez hoje. Eu acho que isso reflete muito do trabalho que a gente fez na semana. A gente ganhou um tempinho sem jogos, trabalhou bastante. A gente teve muitos treinos bons e acho que isso refletiu dentro do jogo. Acho que o primeiro tempo para nós fez diferença. A gente defendeu muito bem, acabou tomando 27 pontos no terceiro quarto, depois agora 19. Mas eu acho que a gente fez um excelente trabalho. Fazia tempo que a gente não chegava a 100 pontos também. Então acho que o coletivo rolou muito bem no ataque. Contando um pouco sobre o jogo, o Pato abriu 25 pontos no primeiro tempo, que fechou em 52 a 27. Depois do intervalo, o Mogi reagiu na terceira parcial, 27 a 21. Mas o Pato ampliou a vantagem no último quarto, 27 a 19, garantindo a vitória. Com certeza uma puxa vitória importante para as nossas pretensões, para aquilo que a gente vem sonhando, que a gente quer alcançar. E os 15 dias foram muito bem trabalhados, descansados. Foi muito bem planejado junto com a minha comissão toda. O Michel fez 14 pontos, o Materan 13, o Novais 12 pontos e 7 rebotes. O do Sommer, 10 pontos. E ele, o armador lateral do Pato Basquete, Barnes, foi o Cestinha com 20 pontos na partida. Eu sou muito feliz em nós ganharmos a casa, proteger a casa. Nós temos dois mais jogos esta semana, né? Eu quero ganhar tudo. Eu sou muito animado para esse momento aqui em Pato. Na quinta-feira, o Pato recebe o Corinthians, jogo às 19h30. E sábado, às 18h, a partida é contra o Pinheiros. Um dia de cada vez e um minuto de cada vez do jogo. Porque, às vezes, assim, o jogo pode estar... A gente pode estar perdendo o jogo, mas a gente está no controle do jogo. A gente está próximo dali. E aí, num dado momento, a gente poder dar o bote nos caras e levar adiante.